Avião sem asa Eu e o Thiago nos conhecemos na escola, no último ano do colégio. Eu me lembro que quando eu vi o Thiago pela primeira vez, ele estava com muitos amigos, ele sempre teve muitas pessoas com quem ele conversava, ele era meio que o popular do colégio naquele ano. E eu, para não dar o braço a torcer, claro que não conversava com ele. A gente pegava a mesma lotação, toda noite para ir embora para casa, porque a gente morava no mesmo bairro. E eu conversava com todo mundo da lotação e ele era a única pessoa com quem eu não falava. Eu estava no saguão da escola, esperando a aula começar e eu a vi de longe, eu a vistei de longe, ela com a charrel vermelha, e me chamou muita atenção naquele momento. Quando você não espera, vem um sentimento dentro de você que você vê que é diferente. Então, desde então, daquele dia eu fiquei muito curioso em conversar com ela e saber como ela era. E uma vez ela estava nesse mesmo local onde eu a vi pela primeira vez e cheguei, só que tinha um grupo de, se não me engano, era meninas, né? Sei lá, deviam ser as colegas dela na época. E eu fui de enxerido lá e me apresentei para todo mundo. E deixei ela por último, né? Só que eu percebi que ela não me deu muita bola. É bonito e eu não queria ficar pagando sato para ele. Só com a parte que a gente foi convidado para a noite da poesia, né? Então, já era o final de 2005, já tinha se passado um ano desde que eu tinha visto ela com aquela roupa vermelha, né? Só que aí o destino foi a favor de nós e ela também foi convidada para essa noite, né? E o mais curioso é que nesse dia o meu par não era ela. O meu par faltou no dia e o par dela também faltou. E a gente ficou a noite juntos. Só que dentro do evento, né? A gente ficou recebendo as pessoas, a gente ficava juntos. Eu já percebia que só de segurar na mão dela já era diferente, né? Já tinha um sentimento diferente. Não era... Ficou marcado isso na minha cabeça com um momento, assim, bem único nosso, né? E no final de todo o evento, tudo, a gente decidiu ir embora, né? E no ponto de ônibus, eu fico até meio distante porque eu estava um pouco até envergonhado, né? Só que começou a gente trotar olhares, a gente começou a se aproximar. E quando a gente viu, a gente já estava um com o lado e o outro. Então ficou muito... Foi muito, assim, inesperado, né? Quando você não combina nada, você só olha para uma pessoa e você sabe que você tem vontade de fazer aquilo. E você está vendo que a pessoa também tem vontade, né? Então, para mim foi muito especial. Depois dessa noite que nós acabamos ficando na escola, nós ficamos no final de semana sem se ver, acabamos trocando telefone. E nos íamos só na semana seguinte no colégio, como se não tivesse acontecido. A gente conversou normalmente, acabamos falando de algumas lições. Nessa foi engraçada porque o Thiago acabou ganhando um trabalho do professor de história, que eu acabei fazendo para ele, né? Queria conquistar. E eu esqueci o meu trabalho junto com o dele na mochila dele. Você teve algum já tipo de intenção, né? E eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Eu acho que eu caí nesse bote aí. E nesse final de semana seguinte ele veio na minha casa para poder me devolver o meu trabalho de escola. Aí eu fui, a gente nunca tinha ido na casa dela, né? Então, acabei tocando a campainha a primeira vez lá. E me aparece logo o pai dela, cara, olha só. Olha a dureza já começando, né? Ela não estava em casa, aí acabou que o pai dela se ofereceu para me levar onde ela estava. Meu pai foi levá-la até o salão onde eu estava arrumando os meus cabelos. E dali nós viemos para casa para ele tomar um copo de água. E desse copo de água ele segurou na minha mão. E a minha mãe chamou meu pai e falou, vem aqui conhecer o namorado da sua filha, mas eu nem tinha sido pedido em namoro ainda. Foi muito engraçado. Então, aquilo para mim foi bem impactante, né? Não que eu não teria a intenção de fazer, mas não era o momento aquele, né? E acabou que ele perguntou qual que eram as intenções, né? As intenções foram muito boas, tanto que a gente está há 10 anos aí, né? Mas foi bem diferente. Logo depois veio um casal curioso, um casal de amigo dela chegou, a mãe dela foi fazer, foi buscar coisas para fazer pizza, né? E quando a gente ficou sentado, um numa ponta de um sofá, olhando um para o outro, perguntando, e agora? Eu sempre tive certeza dele, desde aquele... Quando eu a vi com o cacharel vermelho, eu sabia que eu queria aquilo, né? Mas quando a gente ficou sozinha aí, eu perguntei diretamente, né? E ela me respondeu um sim, com um sorriso muito bonito no olho. E a gente começou a viver dias muito felizes, porque... Eu nunca tinha namorado com ninguém antes, então era muito bom ter para quem perguntar como foi o seu dia, e saber que alguém ia perguntar como tinha sido o meu dia. Depois de oito meses que a gente estava namorando, assim, a sintonia entre nós dois sempre foi muito forte, a gente sempre foi muito companheiro. O Thiago me trouxe aqui nesse lugar, lindo, maravilhoso, para a gente passear um dia, uma noite, na verdade. E o meu coração começou a ficar pesado e um nó na garganta, porque eu sentia que ele queria me dizer alguma coisa. Acabei falando a minha vontade para ela, que era para ficar com ela para o resto da vida, e que eu queria ela como minha mulher, né? Então eu falei que eu queria casar com ela naquele momento. É lógico que eu disse que sim, eu fiquei muito feliz. Eu só não sabia que era um pedido à prestação, né? Porque com oito meses de namoro ele fez o pedido, e hoje com dez anos exatamente, que nós conseguimos concretizar o nosso plano. A gente acabou se prolongando um pouco mais, por conta dos objetivos, por conta de se estruturar, né? Para a gente poder manter uma vida melhor. É lógico que nesses dez anos que nós estamos juntos, não foram só flores. Então é um tempo suficiente para muitas coisas acontecerem. Então nós estudamos, nós nos formamos, nós viramos mulher e homem, né? Porque nós nos conhecemos meninos ainda. Mas um momento bem difícil que nós passamos juntos foi o momento do desemprego, né? Onde nós dois acabamos ficando em casa sem trabalho, sem dinheiro. Gente, aquilo que a gente se planejou com tanto carinho, para nós foi muito difícil. Porque a gente viu uma situação onde a gente estava literalmente sem dinheiro. Então lá do começo, quando ela me viu, sem eu ter um carro, sem eu ter uma bicicleta, a gente estava quase igual. E o mais legal é que o amor não se alterou. Ou, aliás, o amor se alterou para maior ainda. O amor se engrandeceu de uma forma, assim, que é até difícil de explicar. Porque é só você sentindo, é só você ver numa troca de olhar, num segurar de uma mão, num... sabe? É de se entender só de se olhar mesmo. E eu já ouvi dizer muito que é uma das piores crises que um casal pode sofrer. Por mais que as pessoas digam que ah, vocês eram namorados, é muito diferente quando vocês são casados, mas só um casal que já passou pela experiência de só ter um ao outro, sabe? O quanto é importante a cumplicidade, o apoio, todas as entrevistas que nós fizemos, sabe? Ter a certeza de que lá embaixo nós teríamos um rosto amigo, um rosto consolador, um rosto de incentivo, esperando, isso não tem preço nenhum. Então, é muito bom poder dizer que quando nós não tínhamos nada, quando a gente tinha um ao outro. E era isso que bastava pra gente saber que ia dar tudo certo e que os nossos sonhos iam se realizar. E quando deu tudo certo, foi maravilhoso. A emoção de ver o outro recebendo aquela ligação tão esperada, ou sim, de uma companhia, que ia fazer com que os nossos sonhos se concretizassem. Admiro ela muito mais depois dessa situação que a gente passou. Também. O Tiago é um aprendizado diário. Ele é uma pessoa muito calma, muito tranquila, muito paciente, né? O próprio nome dele já acaba trazendo isso. E eu aprendo muito a me conhecer melhor. Ele é uma pessoa iluminada, com muito discernimento e muito amoroso. Muito amoroso mesmo. Eu me sinto muito feliz de poder ter alguém como ele do meu lado, saber que é a pessoa que vai ser o pai dos meus filhos, a pessoa com quem eu vou envelhecer junto, porque é inacreditável a paz que ele me traz, a segurança que ele me traz. E eu posso ter o pior dia do mundo. Que eu sei que ele vai estar lá para me esperar sempre do mesmo jeito, independente do jeito que eu chegue em casa. Se eu estou feliz, ele está lá para me receber. Se eu estou triste, ele está lá para me receber. Se eu estou irritada, ele está lá para me receber. Sempre com um colo muito gostoso e com a certeza de que eu sou muito amada. Então, ele é maravilhoso. Eu não tenho nem palavras para dizer o quanto o Chaga é especial. Dentro do que eu sempre esperei de uma pessoa, de um companheiro, de uma mulher, só pode ser ela. Porque, para mim, ela é perfeita. Claro, tem seus defeitos, eu tenho meus defeitos, mas a gente se aceita. Então, viver com ela, para mim, é muito seguro. Eu tenho convicção de que se eu tropeçar, ela vai estar lá. Eu tenho convicção de que se eu chegar um dia em casa, eu vou ter um sorriso para me receber. Eu tenho convicção de que se um dia qualquer dificuldade possa me voltar a nos rondar, qualquer tipo de dificuldade ela não vai protejar. Então, viver com a Cíntia é ter força. Viver com a Cíntia é ter esperança. Viver com a Cíntia é sonhar. Então, eu estando ao lado dela nesses anos todos, não deixei de sonhar. Então, viver com a Cíntia, para mim, é sonhar todos os dias. Bom, o que eu espero do futuro é, com certeza, que ela esteja sempre do meu lado. E que o futuro, o futuro começa agora no nosso casamento. Então, o futuro a gente vai construir a cada dia. O que você acha? Eu acho que o futuro é agora, e todo dia, e daqui da frente. Eu te amo. Também te amo. Obrigada. 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 Música